Sereno Sereno da madrugada Quando eu choro de saudade Cai, sereno da madrugada Eu molho meu travesseiro Cai, sereno cai devagar Sereno quer me molhar Na rua que você mora Cai, sereno da madrugada Todo dia eu passo nela Cai, sereno da madrugada Vejo você todas as vezes Cai, sereno da madrugada Rebruçada na janela Cai, sereno cai devagar Sereno quer me molhar Sereno que cai do céu Cai, sereno da madrugada Cai no chão e cai na rosa Cai, sereno da madrugada Eu quero cair, meus braços Cai, sereno da madrugada Essa morena vengosa Cai, sereno cai devagar Sereno quer me molhar Da minha casa na sua Cai, sereno da madrugada Deu uma légua de distância Cai, sereno da madrugada Eu perco você de vista Cai, sereno da madrugada Mas não perco a esperança Cai, sereno cai devagar Sereno quer me molhar Cai, sereno da madrugada Cai, sereno da madrugada